Música Olá, quarta-feira, 11 de abril de 2012, comemoramos hoje o dia da Organização Internacional do Trabalho. O TVC Notícias está no ar e você confere agora quais são os destaques da edição de hoje, realizado no Congresso Técnico do Nono Gissa. Comem fará a primeira semana antidrogas de Concórdia. A Secretaria de Desenvolvimento Regional de Concórdia realiza a reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional. E ainda, o prefeito assina a ordem de serviço para a drenagem pluvial de ruas. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente volta já. CCA Contabilidade. Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. CCA Contabilidade, na Domingos Machado e Lima. Tem muita gente que pensa diferente. Que transforma o lixo em design, por exemplo. Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial que cooperando e pensando diferente em Concórdia. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor para a Concórdia crescer. Para obras, esporte e cultura. Para o transporte e para a agricultura. Para a saúde e para a educação. O que vale a sua opinião. Orçamento Participativo. Para a nossa vida melhorar bem mais. Orçamento Participativo. É tempo de participar. A EnvioSat Segurança é uma empresa moderna, ética e versátil. Que busca oferecer o melhor em equipamentos eletrônicos e pessoal altamente qualificado e treinado. A EnvioSat tem sempre o serviço ideal para atender e proteger o seu patrimônio. Profissionalismo, confiança, eficiência, competência e qualidade. Motivos não vão faltar para você ficar satisfeito. EnvioSat, para a sua segurança. Fabricar móveis sob medida com qualidade. Que atendam necessidades específicas de cada cliente. Sempre confeccionados com projeto exclusivo. Visando beleza, conforto e durabilidade. Esse é o objetivo da Itaiba Móveis sob medida. Realize um sonho com o projeto exclusivo da Itaiba. Que fabrica móveis com os melhores materiais e marcas do mercado. Aliados a tecnologia e talento de profissionais experientes. Itaiba. Móveis sob medida para você. Olá. O Congresso Técnico do Nono Giza aconteceu dia 9 de abril em Alto Bela Vista. Participaram da reunião responsáveis pelo departamento ou comissão de esportes e presidente das associações de servidores municipais de cada município participante dos jogos. Neste ano, o município de Ipumirim e Arvoredo não irão participar. O Congresso serviu para a realização do sorteio das chaves, informações dos locais de cada competição. Bem como sanar dúvidas dos organizadores de cada município quanto ao regulamento. A comissão organizadora espera reunir em Alto Bela Vista aproximadamente 800 atletas. Que chegam com um espírito esportista para participar, confraternizar e se divertir. O Comen está organizando a primeira semana anti-drogas de Concórdia. E a equipe do TVC foi saber como estão os preparativos. Vamos conferir. No mês de maio, o Concórdia terá sua primeira semana anti-drogas. Quem está aqui comigo é a presidente do Comen que está organizando esta semana. Boa tarde, Marley. Primeiramente, como é que estão os preparativos para a semana anti-drogas? Boa tarde. Nós estamos com o trabalho praticamente todo formatado. Algumas ações bem encaminhadas para que no dia 7, então, a gente possa fazer a abertura da semana municipal anti-drogas. Com a primeira atividade, que será um pedágio nas principais ruas de Concórdia. E em seguida, gradativamente, nos dias da semana, outras ações acontecerão. Pode falar para a gente já quais serão essas ações? Então, a partir da segunda-feira, dia 7, quando vai acontecer o pedágio, nós teremos, então, na terça e na quarta-feira, no dia 8 e 9, o terceiro fórum municipal anti-drogas, que vai acontecer no centro de eventos Concórdia, com duas palestras, valores fundamentais na vida e trabalho em rede de atendimentos. Na quinta-feira, nós teremos uma capacitação aos conselhos do município de Concórdia. E, no sábado, nós vamos fazer o encerramento da semana municipal anti-drogas na Praça do Gelo Gós, onde, neste encerramento, nós teremos a caminhada pela conscientização e valorização à vida. Teremos na praça, no dia 12, quando, do encerramento, a premiação do concurso que já está acontecendo nas escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino. E seria, neste sábado, dia 12, então, o fechamento de toda semana, esta primeira semana municipal anti-drogas. Eu gostaria que você falasse também qual vai ser o tema desta primeira semana e o objetivo principal para a gente encerrar. É, nós estamos trabalhando, nesta semana municipal, o slogan, o tema, drogas, por amor à vida, tome uma atitude. Todo o trabalho pensado, formatado e que será desenvolvido nesta semanada é a prevenção das drogas na perspectiva de valorização à vida. É assim que as escolas estão trabalhando o concurso. É assim que as entidades que vão participar do encerramento, no sábado, na Praça do Gelo Gós, irão se colocar enquanto participantes deste dia, desta semana, com exposição de seus trabalhos. É assim que a temática abordada, quando do fórum vai acontecer, que a prevenção seja feita numa perspectiva de valorização à vida. A Justiça Eleitoral prestará atendimento volante aos eleitores de Concórdia, Irani e Ipuassu. Nesta semana, os cidadãos poderão pedir a emissão do primeiro título, transferência, revisão de dados e segunda via. A presença dos eleitores é importante, pois o prazo para quem quer votar nas eleições 2012 e precisa regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral vencerá em 9 de maio, data de fechamento do cadastro. Portanto, os cidadãos que estão com alguma questão pendente devem aproveitar o atendimento volante, senão precisarão se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo. Em Concórdia, a 90ª Zona Eleitoral atenderá os eleitores do município no sábado, dia 14, na Praça do Jalugós, durante a Arena da Cidadania, promovida aqui pela TV Concórdia. Em Irani, o evento será realizado pela 90ª Zona Eleitoral, na quinta-feira, dia 12 e na sexta-feira, dia 13, das 8h30 às 17h, na Câmara Municipal. A prestação de serviços eleitorais em Ipoaçu ficará a cargo da 71ª Zona Eleitoral de Abelardo Luz e ocorrerá na quinta-feira e na sexta-feira, das 8h às 13h, e também no sábado, dia 14, das 9h às 17h, na Câmara Municipal. Depois dos comerciais, você vai ver aqui no TVC. A Secretaria de Desenvolvimento Regional de Concórdia realiza a reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional. O prefeito assina a ordem de serviço para a drenagem pluvial de ruas. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente se vê em dois minutos. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher, o melhor para a Concórdia crescer. Para obras, esporte e cultura. Para o transporte, para a agricultura. Para a saúde, para a educação. O que vale a sua opinião? Orçamento participativo, para a nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo. É tempo de participar. A EnvioSat Segurança é uma empresa moderna, ética e versátil, que busca oferecer o melhor em equipamentos eletrônicos e pessoal altamente qualificado e treinado. A EnvioSat tem sempre o serviço ideal para atender e proteger o seu patrimônio. Profissionalismo, confiança, eficiência, competência e qualidade. Motivos não vão faltar para você ficar satisfeito. DeuSat para a sua segurança. Fabricar móveis sob medida com qualidade, que atendam necessidades específicas de cada cliente, sempre confeccionados com projeto exclusivo, visando beleza, conforto e durabilidade. Esse é o objetivo da Itaíba Móveis sob medida. Realize um sonho com um projeto exclusivo da Itaíba, que fabrica móveis com os melhores materiais e marcas do mercado, aliados à tecnologia e talento de profissionais experientes. Itaíba Móveis sob medida para você. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial, que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia. CCA Contabilidade. Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. CCA Contabilidade. Na Domingos Machado e Lima. Fone 3425 5555. Em 2012, os joassabenses terão novamente a oportunidade de participar do Dia do Desafio. No dia 30 de maio, cidades do mesmo porte e espalhadas pela América Latina recrutam seus habitantes e realizam exercícios físicos por uma tarde. O objetivo é tentar mobilizar a maior porcentagem de participantes. O município que conseguir reunir mais participantes será o vencedor. A avaliação é feita com base de cálculos do número oficial de habitantes do município. Mais de 500 cidades já se inscreveram para o Dia do Desafio 2012. Quatro países já começaram a se inscrever. Faltam 11 dias para o prazo final de inscrição e termina no dia 20 de abril. O sorteio dos pares ou trios de cidades desafiantes acontece no dia 7 de maio, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Joaçaba saiu vitoriosa em 2011, quando competiu com a cidade Daniel Flores de Pérez Celon, da Costa Rica, quando mobilizou 33,81% da população joaçabense a participar das atividades. A Fundação Municipal de Cultura e Esportes, através da Prefeitura Municipal de Joaçaba, ajudará na organização do evento, recrutando associações, comunidades, bairros, atletas e demais joaçabenses a participar do evento. Vamos conferir no mapa a previsão do tempo para os próximos dias. A quinta-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32 e mínima de 23 graus. Para a sexta-feira, teremos sol com aumento de nuvens ao longo do dia, à noite, e ocorrem pancadas de chuva, máxima de 33 e mínima de 23 graus. O Poço do Cine de Concórdia está divulgando as vagas de emprego. As vagas femininas são babá, costureira em geral, como experiência, operadora de caixa, como experiência. As vagas masculinas são ajudantes de motorista, concurso para transporte de cargas perigosas e carteira de habilitação C, auxiliar de mecânico, concurso no Senai, mecânico de auto, mecânico eletricista de automóveis, oficial de serviços gerais, soldador elétrico, soldador, torneiro mecânico, operador de máquinas fixas para móveis de madeira, estofador de automóveis com experiências. Já as vagas disponíveis para ambos os sexos são administrador de restaurante com urgência, professor de autocad, casal para cuidar de granja e de suínos. O Cine também terá seleção para vaga de auxiliar de linha de produção para a Seara Alimentos de Pumirim no dia 18 às 13 horas. Os interessados devem comparecer no posto do Cine de Concórdia, munidos de RZ, CPF e carteira de trabalho. Vamos conferir agora os indicadores financeiros. A Secretaria de Desenvolvimento Regional de Concórdia realizou nesta terça-feira, dia 10, a reunião do mês de abril do Conselho de Desenvolvimento Regional. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Concórdia. Segundo o secretário regional, Paulo Pastore, durante os próximos meses, as reuniões ordinárias do Conselho de Desenvolvimento Regional desta regional não terão aprovação de projetos, em função da legislação eleitoral. Durante a reunião, foi apresentado o ofício do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, ratificando o movimento regional que está reivindicando uma unidade do Centro de Especialidades Médicas para a cidade de Concórdia. De acordo com o presidente do CISAMALC, prefeito Adélio Espanholi, esse documento está sendo elaborado desde o mês de fevereiro de 2012. A intenção do projeto é suprir a demanda de aproximadamente 4,5 mil consultas por mês de usuários que se deslocam para outros centros. Com a criação desta unidade em Concórdia, estariam sendo atendidos os pacientes mais próximos de casa, gerando maior economia e evitando o passeio dos doentes. O gerente regional da CIDASC, Hernani Andrés, acompanhado do diretor técnico João Manuel Bazetti, Marques e do gerente de inspeção de produtos de origem animal, Sérgio Silva Borges, explanaram sobre o CIE, demonstrando os benefícios efetivos desse serviço para a saúde humana. Na manhã de hoje, o prefeito João Girardi assinou o ordem de serviços para a drenagem pluvial de ruas. A equipe do TVC acompanhou a assinatura e nos traz mais informações. Mais uma ação que visa reduzir os alagamentos no centro de Concórdia foi realizada na manhã de hoje. O prefeito João Girardi assinou o ordem de serviço para a drenagem pluvial de quatro ruas. Na verdade, isso é uma obra muito importante dentro do projeto, principalmente de contenção dos alagamentos. Nós temos uma área aqui do Lajado Fabrício, que ela seguidamente, principalmente das grandes enxuradas, que tinha um alagamento em diversos locais. Antigamente, foi construída em cima dos rios. Agora, nós temos que fazer ações. Essa é uma ação que parte aqui da Rua Ângel, a Ríbia Azuz, uma extensão de 410 metros, com tubulação de um diâmetro de 1 metro de extensão, passando aqui ao lado, principalmente aqui do Corpo de Bombeiro, ao lado do próximo estádio municipal, fazendo com que a junta é na tubulação já existente. Essa obra tem um custo de R$ 210 mil e ela tem uma previsão de conclusão de 60 dias. Então, acho que é uma obra muito importante para o município e também evidente para os moradores aqui, principalmente aqueles que estão atingidos aqui, quando das grandes enxuradas que acontecem aqui no nosso município de Concórdia. A drenagem será realizada para melhorar o escoamento das águas. Vai ser uma tubulação pluvial, que vai recolher principalmente toda a água que desce das encostas do bairro dos imigrantes e vai fazer esse recolhimento de água, principalmente tirando aquela água que passa por baixo dos prédios, aqueles prédios aqui em frente. Então, vai facilitar o escoamento da água do rio chamado Lajado do Fabrício. E ele vai coletar novamente nesse Lajado depois de todas essas construções. Então, é uma obra no valor de R$ 210 mil, R$ 358, e com uma extensão de 416 metros de tubulação. Então, com isso, a gente pretende não resolver os problemas na sua totalidade, mas principalmente amenizar bastante a situação que tem atualmente. As obras fazem parte do plano de contenção de cheias e devem ser realizadas também em outros pontos da cidade. Então, é uma obra que vai fazer parte, que faz parte de contenções e que serão outras obras ainda que estarão por vir aí nos próximos meses, e que a gente pretende também amenizar em outros pontos da cidade. As notícias de hoje vão ficando por aqui. As reportagens e toda a programação da TV, você pode conferir pelo nosso site. www.tvconcordia.com.br Pela nossa página no YouTube, www.youtube.com.br tvconcordia21. Também pode nos seguir pelo Twitter, arroba Magazine 21 Underline TV. E nesse sábado, dia 14, na Praça do Jalugós, você é nosso convidado para participar da Arena da Cidadania. Serão várias ações na área da saúde. Haverá regularização de documentos e, é claro, muita regriação. Traga toda a sua família e venha aprender e exercer sua cidadania brincando com a gente. Novas informações, você confere amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho